E o Homem-Aranha francês Alain Robert costuma escalar arranha-céus ao redor do mundo. Desta vez ele escolheu um prédio de Hong Kong, onde fixou uma bandeira branca pedindo paz no território em crise. Alain Robert tem 57 anos e é um especialista em escalar prédios. O escolhido desta vez foi o Xiong Kong Center, no bairro financeiro central. Durante a escalada, Robert abriu uma bandeira onde havia duas mãos se cumprimentando, representando China e Hong Kong. Antes da escalada, o francês explicou que sua ação era um apelo urgente a consultas entre a população de Hong Kong e o governo. Milhares de pessoas saíram às ruas da ex-colônia britânica contra um projeto de lei que permitiria extradições para a China continental. Mas o movimento se ampliou e passou a exigir liberdades democráticas, o que vem agravando a tensão com o governo chinês.